O meu processo criativo ao realizar esta peça foi só começando uma dificuldade técnica, queria puxar-me um bocadinho, fazer uma coisa diferente e aproveitar o último ano de licenciatura para realizar esta obra. O processo material em si provém de cortar chapa manualmente, todas as dobras, vincos e arames que estão aqui foram postos à mão, mais tarde depois vesti a armadura, foi óbvio tirar umas quantas fotografias, foi divertido. Legenda por Sônia Ruberti